A carretilha, né, é onde você consegue estar modelando e fechando seu pastel, dependendo da sua massa. Não é indicado carretilha com o cabo de madeira, né, por conta da Anvisa, então não pode estar usando ele. Ele contamina também, então o ideal é usar o inox ou o de plástico. O de plástico é mais fácil e também mais barato, tá joia? Aqui na parcelaria, na minha parcelaria, a gente tem dois tipos de carretilha, né? Tem esse aqui de plástico, plástico mais, um pouquinho menos resistente. E temos esse aqui mais sofisticado, que ele também fecha e corta. Vocês podem ver aí, ó. E não é caro, tá? Bem barato. Temos esse aqui de cortador de massa. Aqui a gente comprou dois, mas esse aqui também ele corta, modela a massa também. Pode ver que tem uma carretilha aqui de inox. Tá joia? A velha e grande tesoura, não pode estar esquecendo, só tesoura. A tesoura, é uma dica aí, tesoura ela tem que ser um pouquinho mais cara, viu, das normais. Por conta que você tá usando, tá lavando, ela vai perdendo o corte. Tá joia? Então se você puder investir um pouco mais na tesoura, é legal. A gente tem duas tesouras, são um pouquinho maior que a outra aqui. Tá joia? Tchau, tchau.